Estávamos perto agora. Só lamentei em ter que sacrificar o bote para matar carne. O baixinho nos ajudou muito, mas tínhamos um dever a cumprir. Não podemos segurá-los para sempre, Controle. Precisamos da evacuação. Trabalhando nisso, Sargento. Estamos feridos, Controle. Quase lá, Kino! Estou louco para soltar um míssil na cabeça daquele pranto. Você está todo! Vamos lá, não siga-se! Vamos garantir que aquele inferno não siga só as últimas palavras. Não estamos ferrando nada! Ah, atende a alma! Mas! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixar a lembre-se de uma coisa engraçada que eu ia agora. Bom, vamos lá. Nós somos nós da uma Barça da Barça. Pára, eu mesmo. Não, não, não. Diz a lembre-se de um tiro. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, gente. O fim está à vista. Vai lá, bote. Salva a pátria. Olha só. Que beleza. Últimas palavras para o nosso amigo? O quê? Para o bote? Qual é o nome mesmo? Jack. Não, não, não. É Troy. É um nome péssimo. Não por muito tempo. Cadete Hendrick, qual é a sua posição? Droga. Ajudando uma unidade, senhor. Que unidade? Ficaram na ilha conforme a ordem? Coronel, se não dispararmos o Light Mass, todos em Ralph Bay vão morrer. Tenente, ouça com atenção. Aquela arma está sendo guardada por homens mais espertos do que nós por um motivo. Se dispará-la, vou te julgar e executar. Ok. Te vejo na corte. Sugiro que procure cobertura, senhor. O que é isso? O que é isso? Aqui é o ômega 2. Tudo pronto. A área está livre. Putz grila na gente.